Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos reagir à Elite de Clover, Black Clover, 15 personagens no Rap, Lex Clash, participação dos membros do Lex Clash, né, o canal do Lex Clash. Achei muito interessante a ideia, né, que ele sempre traz esse negócio de um Rap pra vários personagens, pra vários temas, né, e esse não vai ser diferente, né, velho? Eu tô com um hype absurdo, porque eles são Lex sempre a massa, participam de membros, é interessante. Então, espero que gostem, deixe o like, escreve, por favor, e clique. Coré, galera, fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição. Boa. Me amei. Bora. O Lex é muito bom, cara. No mundo de magia, fui eu que fiz a minha Conhecem meu nome, pois eu vim de onde quebra uma autoestima Só que cê imaginaria que eu chegaria um dia Foi pelos amigos, foi pelo meu sonho, pela minha família Sim, eles não sabem que a forma já é minha amiga Carrega ela e minhas próprias sombras todo dia Conhecida, a realeza, uma bela menina Mudou tanto com o tempo que até me inspira Não me esqueci, esse aqui me ajudaram São das mesmas mãos que me aplaudem hoje em dia Eu quero ser um rei Do tipo que tem todo o tempo guardado Pra te, quero ser um rei O tipo que domina todo medo em si Quero ser um rei O tipo que tem todo o tempo guardado Pra que era ser um rei O tipo que domina todo medo em si Porque se eu cair, eu vou me levantar Não importa o que fizer, eu não vou me entregar Meu sonho nunca é over Ever Over, over, over Eu sou da elite de Glova Eu sou da elite de Glova Promissão do reino Vocês são a minha Glova Ai que da hora E é mim É Caraca, é que E Eu sou da elite de Glova Não posso me dizer E eu sou da elite de Glova E eu sou da elite de Glova E essa chama que você guarda no seu coração E nessa selva, cada rosa tem espinho Melhor fazer silêncio, essa leoa tá dormindo É Ele rima clover com over, velho. Que maneiro, velho. São os membros, né? O coral. Quero ser um rei, do tipo que tem todo o tempo guardado pra ti ser um rei, do tipo que domina todo o medo em si. Porque se eu cair, eu vou me levantar. Eu vou te arrepiar, cara, tá lindo. Over. Over, over, over. Eu sou da elite de Clova. Eu sou da elite de Clova. Pra mim sou meu reino. É absurdo. Muito lindo mesmo, galera. Muito show. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.